Se existe essa clareza, então o que é que está faltando? Porque temos pessoas com clareza. De vez em quando, esses movimentos sociais conseguem eleger um prefeito mais sintonizado com suas aspirações. Esse prefeito faz uma série de atividades, toma uma série de iniciativas que atendem uma parte das aspirações. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, de repente ele faz um túnel que atende inteiramente à lógica, que é a repetição. Então, se diz assim, mas não tem diferença entre esse lado e aquele lado, porque todos estão dizendo a mesma coisa. Onde está esse prefeito poeta, esse prefeito arquiteto, esse prefeito visionário? Onde está, teve aquela pessoa que reformou Paris, como é que é? Hussmann, não é? Hussmann. Hussmann. No século XIX. Onde está esse visionário que vê a cidade do próximo século, que sonha essa cidade? Por que ele não nasce, então? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sou da geração que viajou muito grande, as militares, enfim, para trabalhar com as Nações Unidas, visitei carradas de países, carradas de experiências, né? Tem um denominador comum de onde funcionam as coisas. Não é o socialismo burocrático ou islâmico ou aquele ismo ou outro ismo. É onde a população se organiza em torno dos seus interesses. É tão simples e tão complexo assim. Quando você tem todo o trabalho em volta de Bogotá, é uma mobilização das organizações sociais, generalizada, porque quando você ouve e dá instrumentos de participação, e a sociedade se articula para exigir determinadas coisas que têm a pé e cabeça, quando você olha o que se faz com os transportes, o que se faz com esgotos nessa cidade, o que as telefônicas dizem para tentar impedir o acesso à banda larga, né? Você sabe que sai mais barato eu telefonar para o meu irmão na Polônia do que eu ligar o meu celular para Campinas, né? Quer dizer, existem as soluções técnicas, certo? E existem todos os entraves. A meu ver, não é esperar o Osmar no Salvador da Pátria. A meu ver, é articular a base da sociedade e todos os seus interesses. E eu estou acompanhando isso novamente na nossa São Paulo. Não estou aqui agitando a bandeira do nosso São Paulo. Mas é pela primeira vez que estão se articulando cerca de 550 organizações da cidade tentando, fez-se um plano de metas, está se denunciando que o plano de metas o prefeito não está seguindo, apesar de ter se comprometido, mas é um instrumento de você começar a pressionar por soluções que têm a pé e cabeça. Isso é, mas eu lhe pergunto, por exemplo, para você também, Marcelo, o senhor diz, não, é preciso organizar os movimentos em torno dos interesses das pessoas que moram aqui. Verdade. Porém, por exemplo, eu vejo cidades que não são tão tomadas de assalto, digamos assim, como São Paulo. Por exemplo, o Rio, que tem, claro, os nossos problemas e outros talvez até mais graves, mas ele mantém uma espécie de espírito da cidade, talvez que esteja à beira-mar, ou é a sua história que, de alguma maneira, marca um maior respeito para o espaço público. Você me dizia, Marcelo, que Salvador está bem atacada, mas também tem um espírito. Não sei. O Rio, quer dizer, o espaço público no Rio é muito maior que o espaço público de São Paulo. Por quê? Porque, primeiro, é uma história já de ter sido capital, império e tudo mais, e também a questão da praia, que esse é um espaço democrático, é inegável. O cara sai da Zona Norte e vem para a Ipanema, vem para... Quer dizer, isso daí faz com que o carioca, de classe alta, média e baixa, convivam. De calção somos todos iguais, né? Não, isso. E na convivência é que você encontra o ponto da tolerância, da medida, quer dizer, a convivência, a palavra é isso aí. Você tem que saber como se comportar em público. Quer dizer que, na verdade, o shopping, apesar de ser protegido, como ele não tem essa múltipla convivência, ele, na verdade, é um espaço de intolerância, em última instância. É o inverso da praia. Exatamente. É o inverso da praia. Não é a praia do paulista, é o contrário da praia do paulista. Os condomínios fechados são lugares da intolerância. Onde você não tem essa convivência, você pode ter menor de idade guiando, menino roubando a casa do outro, quer dizer, você não tem lei. Num alfavírio, muitas vezes, você não tem a lei ali dentro, porque você tem que passar por uma portaria. Quem é que cuida daquilo? Então, os guetos são nocivos. Os guetos são negações de cidade, seja de pobre, de rico, do que for. Você vê, é bom falar, falando em shopping center, você tem aqui o shopping Vila Lobos, aqui pertinho. Você só chega lá de carro ou de táxi. É verdade. Você só de carro. As pessoas que trabalham lá, os atendentes, os comerciários, eles têm que sair, atravessar uma calçada ruim na marginal à noite, perigosa, correndo o risco de levar um tranco para pegar o ônibus ali na rama, enfim, na vinda da... Muito bem lembrado. Então, como é que a prefeitura deixa alguém projetar isso? Porque alguém projetou, claro. Mas a... A prefeitura aprovou. Não, o órgão público... Não, você quer fazer, você vai trazer linha de ônibus para cá. Ah, mas quem compra não vende ônibus, mas quem trabalha vende ônibus. Eu preciso dizer uma coisa. Eu preciso dizer, infelizmente, embora as ideias que a gente tenha falado aqui, os vislumbres de ideias que tenham aparecido aqui, cada uma delas são... Daria muitos desenvolvimentos, são muito interessantes. Nós estamos com o tempo encerrado. Então, eu preciso pedir a cada um de vocês, que muito resumidamente, tem uma última frase para dizer. Um para cada um. Professor, toma, sobre esse nosso tema. Olha, São Paulo cresceu, aumentou em quantidade, agora temos que nos organizar para a qualidade de vida. Esse é o eixo básico, essa reorientação na nossa cidade. Marcelo. Uma cidade para todos, democrática, é uma cidade que todos possam conviver. É a única saída para a nossa cidade, é o convívio entre os diferentes. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês dois por esse programa. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer participar desse papo. Espero que tenha sido um prazer para você também assistir. O Conexão Universitária volta a semana que vem, nesse mesmo horário. Até lá. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto